Eu estou aqui com o fogão de 5 bocas de mesa em inox da Fischer. Ele vem com a mesa toda em aço inox, sem perfuração, que é bem fácil de limpar. As capas dos queimadores são esmaltadas e os queimadores são selados. Vem com duas trempes duplas e uma tremp individual. Aqui tem o painel com o controle da temperatura. Esses botões são removíveis, o que torna fácil a limpeza deles. Vem com as marcações em alto relevo, indicando qual queimador é referente para cada botão. Vem com acendimento super automático e inteligente. Basta você girar o botão e a chama se acende. Vem com três queimadores semi-rápidos, um queimador rápido e um outro auxiliar. Aqui está o manual de instruções e o manual de rede nacional de serviços autorizados. E esse cordão selador, que você vai colocar entre a bancada e o fogão. Esse é o fogão de cinco bocas de mesa em inox da Fischer.